Pessoal, vocês têm me pedido para eu gravar um vídeo a respeito do que está acontecendo dentro da Turquia e graças ao canal aí eu acabei fazendo alguns amigos que têm contatos diretamente com a inteligência que está dentro da Turquia e têm passado algumas informações que a mídia não passa. Só para vocês terem uma noção do que é que está acontecendo na Turquia, é basicamente aquilo que já aconteceu no Egito. Para quem não sabe, o Egito, depois da chamada Primavera Árabe, acabou tendo o poder transferido para a chamada Irmandade Muçulmana que depois acabou sendo derrubada pelos militares quando ela começou a colocar as asas de fora falando inclusive na implantação da Lei Sharia, que é uma lei tradicional dentro do Islã que vai contra a tradição ocidental e contra a tradição do próprio Egito. A Turquia, para quem não sabe, é o país onde se origina a Irmandade Muçulmana que é uma Irmandade já de muitas décadas. E para quem não sabe, o Erdogan tinha uma pretensão de recolocar a Turquia no papel que ela já exerceu no passado, de que era a sede do antigo califado. O califado, eu já comentei aqui, caiu noutros tempos de Kemal Ataturk, que foi o substituto do califa, que era uma pessoa com a visão mais ocidentalizada, com a ideia de um Estado laico, livre da religião muçulmana, aliás, da influência da religião muçulmana e da Lei Sharia. E isso aconteceu também, essa queda, graças a um personagem muito famoso, conhecido como Lawrence da Arábia, o qual eu já comentei também em vídeos anteriores. Então, se realmente se concretizar a queda de Kemal, aliás, de Erdogan, que tem essa vertente mais voltada para o islamismo, isso acaba sendo um ganho, aliás, uma perda para Obama, que tem fortes ligações com essa Armandade muçulmana. Inclusive, Obama várias vezes proclamou a Armandade muçulmana como uma força moderada do Islã, o que é muito contestável. É um prejuízo também para o Irã, que tinha uma parceria com a Turquia, e agora o Irã acaba ficando mais fragilizado. Isso acaba sendo um ganho para a Europa, para Israel, e tratando do indivíduo até mesmo para Donald Trump, que tinha se alinhado contra essa vertente islâmica. Então, vamos continuar acompanhando. Os fatos são desencontrados. O governo atual da Turquia continua colocando, jogando para a mídia ocidental e para a própria mídia interna do seu país, que ele ainda não caiu, que ele está conseguindo sufocar essa tentativa de tomada de poder dos militares, porque é óbvio que é uma guerra de propaganda, porque uma vez que o governo admite que ele está perdendo, a facção que irá defender ele acaba desistindo. Mas as informações que a gente tem recebido aí são de que efetivamente o governo pode estar caindo mesmo. Mas algumas linhas de comunicação estão sendo interrompidas justamente para dificultar que a população, ou mesmo os militares, tomem conhecimento exato do que está acontecendo nesse momento. Afinal de contas, vamos continuar aguardando. Vamos ver quem é que sai vencedor nessa batalha aí. Se é o atual estado de poder que está lá na Turquia, ou se os militares voltados mais ao Ocidente é que vão tomar esse poder. Só para vocês se localizarem, para quem não conhece exatamente, a Turquia é uma ponte de passagem, uma passagem quase que obrigatória entre a Europa e Oriente Médio. Então é um local bastante importante, inclusive e principalmente por conta da necessidade de passagem de gás, os dutos de gás que vão para a Europa. Então é um país importantíssimo. A Europa, vocês sabem, é um país muito frio, ele depende muito do aquecimento, do combustível, enfim, do gás. Então é um local bastante importante também na questão econômica. Então, como eu disse antes, vamos aguardar, vamos ver quem é que ao final, quando a poeira baixar, acabou saindo como vencedor dessa disputa. Mas, pelas informações que a gente tem recebido, de fato, desculpe, de fato os militares conseguirão derrubar o governo. Abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.